Sim, porque sempre julgam Tudo que eu falo, as pessoas nunca entendem o que eu quero dizer Entendeu? Eu quero saber o que você acha disso tudo Eu acho que você tá certa Com certeza Oi? Como assim eu tô certa? Você tá me dando razão, é isso? Tô, tô te dando razão sim Porque você só cala essa porra da tua boca Quando alguém diz que você tá certa Então pronto, você tá certa Você tá certíssima Você tá certíssima